Haverá sempre uma memória que encherá meus olhos de lágrimas Partiste mas continuas vivo em nossos corações Descanso em paz Nanto Rimeiro Por tudo que fizeste Nós agradecemos Quando lembro teu nome é motivo da minha tristeza Por mais tempo que passa não me habituo com tua ausência Nanto Rimeiro Sabe que todos são feitos aqui na terra Já mais serão esquecidos Posto uma pessoa do bem Sabias respeitar E lidavas com todo mundo É triste mas é realidade A família já não é a mesma Por mais distante que estás Protege a tua família Os teus filhos, a tua esposa e os teus irmãos Eu sei que consegues me ouvir Em minha homenagem eu fiz essa música pra ti Descanso em paz Nanto Rimeiro Por tudo que fizeste E eu sou o que fizeste Nanto Rimeiro Nós agradecemos Nanto Rimeiro O raivoso, tão senti saudade do tio dele DJ Nipro, Manaína, tão senti saudade do cunhado Ali a Manatina, Tio Dani, tão senti saudade do irmão Generosa, Fabia, Exaltina, Mano Paizinho Paulinha, Ruker, Sear e Tieny Tão senti saudade do cunhado VTC Produções, a produtora que vale a união Eu sou um filho